Segundo o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA ou o PDCO se aproxima um bombardeio de asteroide no espaço rumo à órbita da Terra cerca de cinco grandes asteroides rumo ao nosso planeta neste começo de abril de acordo com agência espacial americana enquanto asteroides passam pela Terra quase todos os dias é raro ver tantos asteroides juntos se aproximando isso também aumenta significativamente o fator de risco pois mesmo um deles se desviando de seu caminho pode vir em direção à Terra e significar desastre instantâneo para todos nós mas a previsão neste momento é que esses asteroides farão uma passagem segura mas as coisas também podem mudar a qualquer momento de acordo com o laboratório de propulsão a jato da NASA esses cinco asteroides são chamados asteroides FQ 2022 2016 GW 2021 2022 FE2 2021 GN1 e 2022 FJ1 os asteroides têm entre 18 e 40 metros embora não sejam particularmente grandes se colidirem com a Terra causarão danos graves em localidades e criaram grandes crateras de impacto que podem levar a terremotos de tsunamis e incêndios florestais deve-se notar que todos esses asteroides foram classificados como objetos próximos à Terra é o acrônimo para a expressão inglesa near Earth object cuja tradução para o português significa objetos próximos a nosso planeta esta definição inclui os corpos celestes cuja órbita intersecta a órbita da Terra o que introduz o risco de colisão e como tal todos eles são potencialmente perigosos para o nosso planeta apenas algumas semanas atrás um asteroide chamado 2022 e b5 desviou de seu caminho e atingiu a Terra perto da costa oeste da Groenlândia o asteroide 2022 FQ é um asteroide de 37 metros de largura e sua aproximação mais próxima da Terra será de 3 milhões e 70 mil quilômetros o GW 2021 de 2016 é o maior asteroide a voar pela Terra hoje com 40 metros de largura e passará pela Terra a uma distância de 3 milhões 740 mil quilômetros os asteroides f2 e 2021 GNU tem 30 e 18 metros de largura respectivamente e sua aproximação mais próxima será de 3 milhões 850 mil e 5 milhões 510 mil quilômetros finalmente o fj1 de 2022 é um asteroide de 26 metros de largura que se afastará da Terra da distância mais distante de 6 milhões 320 mil quilômetros se você quiser saber mais sobre esses asteroides você pode visitar o banco de dados e pequenos os corpos da NASA o link está na descrição deste vídeo note que devido à distância nenhum desses asteroides será visível a olho nu você precisará de um telescópio de alta potência para ser capaz de ver essas rochas espaciais flutuando através do céu o escritório de coordenação de defesa planetária uma ala da NASA que tem a tarefa de monitorar e construir estratégias anti asteroides é responsável por rastrear esses asteroides e garantir que eles sigam a trajetória prevista e nunca se aproximem da terra a existência desse departamento em si destaca o perigo que esses asteroides representam em relação ao nosso planeta e humanidade e muitos creem na teoria de que os asteroides dizimaram os dinossauros do planeta e consequentemente poderia ocorrer o mesmo com a humanidade e também estes fenômenos estão associados a profecias de fins dos tempos sendo que nas escrituras sagradas tem muitos relatos de pedras ou explosões cósmicas que destruíram Sodoma e Gomorra e a batalha para a tomada de Jerusalém grandes pedras pegando fogo e caíram sobre o exército durante batalha dos judeus contra os cananeus em Josué 10 11 e sucedeu que fugindo ele diante de Israel a descida de Bet-Horon o senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras de Saraiva do que os que os filhos de Israel mataram a espada e no livro de Apocalipse relata a profecia que está por vir está escrito uma estrela em algumas traduções ou asteroide e o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e a terceira parte das águas tornou-se em absinto e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas a chegada de absinto em nosso planeta segundo as escrituras sagradas é um dos prenúncios das sete últimas pragas que precede o maior advento da humanidade que é a volta de Jesus para dar um fim a isso tudo que estamos vendo este planeta terra cheio de ódio dor injustiças doenças e morte o nome do livro Apocalipse é uma palavra de origem grega Apocalipsis significa revelação não foi escrito para trazer terror e medo mas sim esperança para a humanidade um planeta caído nessa vastidão do cosmos e segundo as escrituras a humanidade nunca será dizemada sabia disso mas este assunto iremos abordar em uma próxima oportunidade e quem sabe um desses asteroides que estão vagando a órbita da terra não seja o absinto o que que você acha tem a sua opinião aproveite e inscreva-se em nosso canal aperte o sino para receber notificações de novos vídeos e até a próxima